Os olhos que olham para o chão de repente Se é que são os que enganou a gente E a erva-se e a erva-se, que está no apêndico Tu mais se rega, mãe, a flor e a pêndo Tu mais se rega, mãe, a flor e a pêndo A rosa cheira que, está no apêndio Em Bacideia Algum dia eu era, agora já não dá Tua roseira, o melhor botão E a erva-se e a erva-se, que está no apêndico Tu mais se rega, mãe, a flor e a pêndo Mais se rega, mãe, a pêndo A rosa cheira que, está no apêndio Em Bacideia Eu somente a erva-se e criança